Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Carla Lani, que abriu um vídeo, gente, para responder perguntinhas que foram feitas lá no Instagram. E aí, gente, teve uma pessoa que perguntou como e quando ela viu que o relacionamento dela, o último com o César, era abusivo. Ela falou, gente, que primeiramente o que mais estava chateando ela é porque ele fazia o Felipe, o filho dela mais velho, chorar muito. Ele era muito ignorante com o menino, né? De chegar ao ponto aí, né, se o menino pedisse algo para trazer do supermercado ou se, né, quisesse ver TV até mais tarde, todo o homem reclamava, gente. Inclusive, né, falava que já era um gasto a mais trazer algo do mercado que não fosse, né, aí do cotidiano deles. Mas eu fico me perguntando, gente, como ela chegou a esse ponto, né, de engravidar, né, de um homem dessa forma, né? Ela falou, né, que demorou acordar, demorou aí ver, né, que era um relacionamento abusivo, mas que quando ela acordou, né, e viu que isso estava acontecendo na vida dela, ela já estava grávida, né? E não poderia tirar, né, já que ela não faria uma coisa dessa com uma criança, né? Mas é um caso a se pensar, né, gente? Já tinha os filhos aí com uma idade muito boa, né, crescidinhos, mas a mulher fez que fez, gente, até, né, engravidar. Muito antes, né, dela descobrir essa gravidez de agora, né, uns vídeos dela uns meses atrás, né, ela sempre estava comentando que sentia isso e aquilo, e aí, pelo que me consta, né, gente, não só eu, mas muitas pessoas achavam já que ela estava planejando aí bem no início do relacionamento, ou seja, nem conhecia pessoas direito, né, mas já queria, né, gravidez. E aí, não dá pra entender porque agora ela sempre vem comentar coisas sobre o César, né? Por mais que ela fala que não gosta dele, que não gosta, né, ou não quer uma reaproximação com o pai da criança, né, tá sempre trazendo esse assunto porque sabe que dá visualização, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau! Tchau!